E ae, guin funk insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, Caciu Oi, toma, 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 radeirada Oi, toma, 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 radeirada Sem caravar, vada, quem caravar, oi, vada Bó no joelho, para Sente-se mal dos quebrada, vai Bó no joelho, para Sente-se mal dos quebrada, vai Bó no joelho, para Sente-se mal dos quebrada, vai Ela me chamou de bobão, mas aqui ela que é a trouxa Quer dinheiro ela com boy, que com nós só ganha, ganha, ganha rola Quer dinheiro ela com boy, que com nós só ganha rola Quer dinheiro ela com boy, que com nós só ganha rola E aí Matisse Solta a putaria para as piranha, cachorro E aí E aí E aí E aí E aí E aí É É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?